Essa música aí iremos dedicar ao senhor Tarcísio Ramos E também ao nosso amigo aí, ó, Mael Alô, nosso querido, que diz que se ganha Obrigado O homem do ouro O homem tem hora que chega, hein? Filmeira aí, herói, bosta ele aí, mano Vamos fazer esse favor, então, aí pro seu Tarcísio Ramos O pai do nosso cameramen Ô, Tarcísio, meu amigo Tarcísio Aquele abraço, Tarcísio Tamo junto, hein? Fica firme aí, hein? Vem, moleque, amor, meu irmão Se não afim, com a pele, com a pele, com a pele A pele de ornesto Meu grande amor, somos dois marcos tristes E navegamos sempre em contas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde nós vamos, não existe amor Com o mar da vida, somos tristes Pois condenados a morrer de amor A tempestade que o fatal destino Estou perdido e você também Estou perdido e você também Se está tão perto da felicidade Estou perdido e nós vamos, não existe amor E a própria honra, obriga a cumprir Mas se os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir As minhas noites de cruel E a própria honra, obriga a cumprir E a própria honra, obriga a cumprir O coração, obriga a cumprir Vivo e perdido pelo marcha-vida E enfrentamos a onda joelho Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel